As tarifas do pedágio da ponte Rio-Niterói estão mais baratas. Os novos valores começaram a ser cobrados hoje. A empresa que ganhou a concessão para administrar a ponte também deve fazer melhorias na via. André foi o primeiro a cruzar a ponte Rio-Niterói com o novo pedágio. Ele faz esse trajeto quatro vezes por semana e comemora a redução na tarifa para carros de passeio, que era de R$ 5,20 e passou para R$ 3,70. Ajuda bastante, né? É um pouquinho, mas se a gente for guardando de pouquinho em pouquinho, com certeza faz a diferença. Qualquer redução é bem-vinda, sempre. Há duas semanas, o governo assinou o novo contrato com o grupo Eco Rodovias, que venceu a licitação para administrar os 13 quilômetros e 200 metros da ponte Rio-Niterói. A concessão vale pelos próximos 30 anos. Além da tarifa de pedágio mais barata, a empresa terá que fazer um conjunto de obras para melhorar a ponte e os acessos à via. O acesso à linha vermelha, à avenida portuária, são obras que ficaram comprometidas, que a concessionária vai executar num prazo de cinco anos e essas obras vão estar concluídas. Os valores das tarifas para cruzar a ponte Rio-Niterói dependem do tipo de veículo. A tabela completa está disponível na internet.